Senhor Jesus, na Tua presença eu entro agora para Te louvar. Eu quero orar agora por cada vida que está me assistindo e está me ouvindo. Seja ela criança, jovem, adolescente, seja adulto, seja até anciã. Abençoa todos eles e a casa deles, realiza sonhos, por favor. Amém. Aê pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bom pessoal, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Brancômede. Já se inscreve no canal, beleza? Para você ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Se você está afim de crescer muito no Instagram, está afim de ficar famoso, ganhar parceria, ganhar muita coisa pessoal. Se inscreve aqui nesse canal que tem vídeo toda semana, beleza? Não esquece de ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E o seu like é muito importante. Porque além de me motivar a trazer mais vídeos para vocês, o YouTube vai ver que você está gostando do conteúdo. E os próximos que eu postar, ele vai fazer questão de mandar notificação para você. Pessoal, comenta já aqui embaixo o arroba user do seu Instagram, quantos seguidores você tinha antes de conhecer o canal e quantos seguidores você tem hoje. Se você é novo, comenta aqui quantos seguidores você tem hoje e daqui uma semana você volta para nós ver quantos seguidores você conseguiu, beleza? Agora para o vídeo não ficar muito grande, bora logo para o que interessa que é ganhar seguidores no Instagram. Tamo junto, fica com o vídeo aí, até daqui a pouco é nóis. Desculpa pessoal, desculpa pessoal, desculpa pessoal, queria atrapalhar o vídeo de vocês aí, mas... Desculpa galera, desculpa, queria atrapalhar o vídeo de vocês aí, então, mas é... Eu vou fazer, não é um sorteio, uma ajuda para todos vocês, beleza? Bom pessoal, desculpa, queria atrapalhar o vídeo de vocês aqui rapidinho, mas eu tenho um recadinho para dar para vocês muito rápido. Eu quero ajudar vocês a ganhar seguidores. Como assim, branco? Pessoal, se vocês fizerem um stories no seu Instagram, falando qualquer coisa, mas lembrando, não pode ser no escuro. E falando, não é digitando. Falando alguma coisa, branco, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa top. Ou branco, não gosto de você, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que você quiser falar e me marcar. Primeiro, eu vou repostar os seus stories. E segundo, eu vou mandar mensagem no seu direct, falando que vou mandar seguidor para você. Branco, você tem 29 mil inscritos. Se os 29 mil inscritos fizer isso, você vai mandar seguidor para todo mundo? Sim. Só de você participar e fizer isso, já vai ganhar seguidor, beleza? Aí eu vou mandar mensagem para você, falando, ó, gostei muito, gostei, ou não foi tão legal. Mas só por participar, vou mandar seguidor para você, beleza? Agora, sem enrolação, bora para o vídeo, tamo junto, é nóis. Bom, pessoal, acabei de entrar na tela do meu celular, vocês estão vendo aí? Hoje é um método muito top para ganhar seguidor, beleza? Agora para o vídeo não ficar muito grande, bora logo para esse método tão top que eu estou falando para vocês. O link dele está na descrição e no primeiro comentário, beleza? Depois que você entrar, pessoal, ou você clica na parte azul, ou você clica na parte verde. Vou clicar na verde. Aqui, pessoal, você vai colocar a sua conta fake, aquela conta que você não dá nada para ela, uma conta lixosa, beleza? A minha conta é aqui, ó, andreyff.12. A senha, pessoal, eu vou tirar aqui rapidinho, já volto para vocês não ver a senha, beleza? Pronto, pessoal, acabei de entrar aqui. Essa aqui é a interface. É como muitos dos outros, beleza? Aqui nesse site você vai conseguir curtida, seguidores, comentário, visualização nos stories, visualizações em reels e vai ganhar salves em suas fotos, beleza? Lembrando, eu estou na conta do andreyff.12, uma conta fake. Branco, tem problema ganhar seguidor na conta oficial através desse site? Ah, foi mal. Não, não tem porque você não vai precisar colocar a sua senha aqui, só vai colocar o arroba user, beleza? Então você não vai precisar curtir ninguém, não vai precisar seguir ninguém, não vai precisar comentar ninguém, não vai precisar fazer nada. Só entrar nele em minutos e minutos e fazer isso. Branco, eu tenho 10 conta fake, melhor ainda, entra com as 10, beleza? Para ganhar seguidor agora, pessoal, eu vou clicar aqui na segunda opção aqui, ó. Seguidores. Aí, depois que você clicar aqui em seguidores, pessoal, aqui embaixo você vai colocar a sua conta original, que eu vou colocar a conta do canal, beleza? Ó, canal do Branco, o Branco.20k. Opa, coloquei errado, não vai aparecer. Ó lá, ocorreu um erro. Tá bugado o site, eu pensando que tava funcionando. Tá funcionando sim, galerinha! Uhul! Ó, eu pensei que tava bugado, pessoal, por quê? O meu problema é que eu não testo os sites, os apps antes de trazer pra vocês. Eu uso a primeira vez juntamente com vocês, beleza? Tá 15 aqui, vou tentar colocar 20 pra ver se vai. Vamos ver. Ó, em 120 segundos tem que chegar 20 seguidores na conta lá, beleza? Só deixa eu lá ver quantos seguidores tem. Último seguidor chegou a 19 horas. Tem 12.600 seguidores. Vamos voltar pra aqui pra ver. Já chegou 2, pessoal. Galerinha, pro vídeo não ficar muito grande, vocês viram que chegou 3 aqui? Falta 100 segundos ainda. Pro vídeo não ficar muito grande, eu vou cortar aqui depois que chegar os 20 seguidores e acabar esses 90 segundos, eu volto, beleza? Tamo junto. Um beijo no seu coração. Até daqui 5 segundos, é nóis. Bom, pessoal, acabou aqui os 20... Os... Nem lembro quantos segundos era. Acabou aqui os segundos, já chegou os 20 seguidores. Agora eu vou entrar lá na conta pra ver, beleza? O último seguidor tinha chegado a 19 horas. E eu tinha 12.600 seguidores na conta, beleza? Vamos lá ver agora. Eita preula, galerinha. Eu mandei 20, chegou 31 seguidores. Deixa eu ver se é verdade mesmo. Olha! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31 seguidores. Tava com 12.600. É, ainda tô com 12.600. Mas vocês viram que chegou 31 aqui. E eu pedi 20, beleza? Vai chegar mais? Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, pessoal, de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, beleza? Pessoal, é muito importante você deixar seu comentário, interagir, beleza? Tamo junto. Link pra entrar no grupo do canal. Primeiro comentário. Até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Tamo junto. É nóis! Tchau, 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 tchau.